Olha, a PRF apreendeu mais de uma tonelada de drogas aqui em Três Lagoas. E isso tudo depois de uma perseguição pela BR-158. Vamos ver. Olá, Rudy. Hoje, às três da manhã, tivemos uma ocorrência de tráfico de drogas. Na BR-158, a Polícia Rodoviária Federal fazia uma fiscalização de rotina aos veículos para manter a segurança dos usuários, quando um veículo True Blazer, de cor branca, acabou furando a barreira feita pelos policiais federais. Foi feita uma perseguição ao carro. Os policiais precisaram disparar contra os pneus traseiros do veículo por conta do condutor jogar o carro contra os condutores que vinham no sentido contrário. Por cerca de 30 minutos, foi feito um acompanhamento tático, até que um dos disparos conseguiu acertar o pneu traseiro do veículo, que por mais dois quilômetros, seguiu mesmo com o pneu furado. Não conseguindo fugir da PRF, o condutor jogou o carro em uma região de mata e fugiu a pé. Os policiais fizeram um cerco, mas não conseguiram localizar o criminoso. Dentro da True Blazer, foi localizado 1.003 quilos de maconha, 104 tabletes. Após a contagem da droga, os policiais rodoviários federais fizeram o transporte do veículo até a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi entregue o veículo True Blazer, que tem queixa de roubo e a droga, para que sejam periciados e a Polícia Civil consiga localizar o motorista do carro após um trabalho de perícia captar as digitais no veículo. E a Polícia Civil tentar descobrir para onde iria essa droga.